Da Lissandro, perna esquerda, toca pra trás. Tem que ajudar a defesa, Adriano. Tem que ajudar a marcação nessa saída de bola. Vai lá em cima dele, Adriano. 41, vamos pra 42 minutos. 1 a 1. Por enquanto a decisão vai indo para os pênaltis. Bolotini. Faz o toque pra Zanetti. Gustavo Nery na marcação. Cruzamento, quem é que sobe? Falhou, Renato. Olha a bola batida, gol! Gol! Gol da Argentina. Sobrou pro Delgado. Na falha do Renato, se não me engano. Quero ver de novo pra não cometer injustiça. Cruzamento, Sorinha escora de cabeça. Jogador brasileiro fura. O Delgado bate sem chance pro Júlio César. Tudo que não podia acontecer. A bola passou na frente do Renato. Ele furou. Entrou pra chutar pra qualquer lado. Tinha que chutar pra qualquer lado. Pra cima, pra lateral, pra linha de fundo. Aí furou, sobrou no Delgado. É aquele gol que é uma pancada de direito, um direto de direito aos 42 e 30 do segundo tempo. Quando o pênalti já era bom negócio pro Brasil, porque tava cansado com alterações que não queria fazer o Parreira. É aquele gol que era o Parreira. Foi tão bom.